Então rapaziada, começando mais um desafio de manobra aqui pra vocês Vou mandar um nollie flip de back aqui na escada No último desafio eu fiquei devendo, tentei o switch flip de front, não consegui acertar Mas também foi porque no primeiro dia começou a chover, eu caí feião, machuquei o pé No segundo dia também tava com o pé ruim Mas hoje não tem desculpa, tudo bem que é outra manobra, mas vou acertar Pra quem não tá ligado, nesse quadro a gente tem uma hora pra acertar uma manobra que a gente nunca mandou Nesse caso eu nunca mandei um nollie flip de back aqui na escada Então vamos nessa, vou dar uma aquecidinha aí, daqui a pouco a gente volta com o cronômetro E aí, porradaria Vamos lá então, dei uma aquecida aqui, mano, eu tô meio quebrado hoje Mas eu vou dar o meu máximo Tem que acertar, não tem como, ficar dois desafios de manobra seguido sem acertar Ou três, né, eu acho que no penúltimo eu também não acertei Uma hora aqui, rolando a partir de agora Vamos nessa Não sei se dá pra ver, mas pode confiar na gente É Eita Os primeiros são sempre assim, né mano, dá uma sortezinha Ontem eu caí em cima meio torto de um Eu caí, tipo, ele não girou inteiro Aí eu caí assim já caindo, tá ligado? Sem acreditar Então hoje é o dia da verdade Eu não posso quebrar o shape também, né, senão não vou conseguir andar Mas uma coisa que eu percebi ontem é que eu ficava com o corpo muito de costas, assim, igual eu fiquei agora Jogar o corpo pra cá, assim, ó Só que aí o skate não gira, então tem que acostumar com esse movimento Meu Deus Ai, tem que acertar rápido que são meio dia O sol tá torando, Ivan tá tostando aí É, vamos lá Acredita Mano, meu boné tá saindo toda hora Você tá me dando raiva Vai sem boné, pô Ah, mas aí é pior que o cabelo bate no olho Mas esse girou, hein Vamos nessa, tem que ser tipo esse Vai Só caindo em cima Não acredito Quanto tempo eu tenho? Tem 49 e 47 Preciso de mais dois minutos, porque tá muito calor, mano Então, tô morrendo já, vou só beber uma água rapidinho Porque ficar tentando diretão, assim, nesse sol é osso, mano Então, vou dar uma descansada, porque eu acho que é melhor, às vezes, se concentrar, assim Dar uma pensada, do que ficar toda hora tentando Tempo Skate caiu nos meus dois pés, mano Assim, ó Achei que tivesse batido na canela Tadinha, tipo, bateu esse na canela e esse no pé Nossa Ai Não posso esfriar de jeito nenhum agora Nossa, mano Ai, pegou no dedão Nossa, que dor Ai, meu joelho Não acredito Que isso, bateu no joelho agora Ai, que isso, mano Não é possível, malabra maldita Como bater no joelho, mas no replay vai dar pra ver Tá bom Ai, meu joelho Tô me matando aos poucos Que isso, mano Meu Deus Caraca, foi mal Tranquilo Vou mandar como se eu tivesse mó base e mandasse isso há anos Assim, ó Pô, eu sei esse bagulho, vou acertar, pum, acertei Só que não acertei, né Mas vamos acertar Às vezes funciona isso Tendi que, tipo assim, sei mandar Vou acertar agora Eu sou o Cruz de Ogeny Estamos aqui nós nos 34 minutos Não sei se dá pra ver na câmera Mas 34 minutos Gira mais rápido Impossível Deu 20 minutos já? Tá com 34 minutos Faltando Ficou com o corpo meio errado Tem que virar um pouquinho mais pra cá Eu tô batendo e tô ficando, tipo assim, ó Sabe? Eu tô virando o skate e não tô virando o corpo Mas melhorou? Melhorou Se você cair isso com os dois pés Você paria a cuspir assim É, talvez Mas vamos Vai Virar mais o corpo A gente tá mais pra baixo Olha aí Ah, eu só não virei Pra enquadrar a roda, hein Ah, você é desses Cai muito arrastando Não 747 wheels Vambora Olha aí, avanços Meu pai amado Santo Tony Hawk Não Eu estou caindo Assim Não é pra cair assim É, é pra cair tipo assim, ó Se eu ficar mandando todos assim Eu posso até acertar Mas vai fazer assim Dá uma motivadinha agora Eu tô mais confiante Então Esses estão mais perto Tá na hora Quanto tempo eu tenho? 26 minutos É o que você tem O skate Vambora Vai O skate já tá caindo certo já É, então Agora é o corpo Agora é o corpo O skate já conseguiu entender A agulha é o corpo Eu tenho que olhar Pé que chuta, tá ligado? Eu tô olhando pro pé que bate Por isso que eu tô indo com a cabeça assim, ó Eu caio e eu tô olhando certinho pra esse pé Eu tenho que olhar pra esse Que aí quando eu chutar Meu corpo vai acompanhar E... Ei Boa Tá muito quase Caraca, eu quero muito acertar isso Mas eu estou muito cansado Mas eu quero mais acertar do que eu tô cansado Você reparou que eu tô caindo um pouco na frente? Aham E o skate tá mais pra cá? Eu tenho que conseguir cair mais em cima O skate tá mais pra cá E você tá mais pra cá Isso Ah é, isso aí Falei errado Tô tão cansado que eu tô nem raciocinando Mas é isso, vai Qual é a dificuldade de cair com os dois pés, cara? Que isso? Mano, eu achei que você fosse cair em cima Eu também Eu sonhei aqui, ó No ar eu pensei assim Acertei, pronto Acabou o sofrimento Mas não Agora 16 minutos então, hein Não sei se eu vou dar a vida, mano Assim, eu tô dando a vida em todos, né? Mas eu acho que se eu pensar mesmo Eu tenho que dar o gás Aí vai Nossa, eu tô morrendo Tô pingando aqui O bagulho ia cair em cima de qualquer jeito Eu sei o que é falar, é muito fácil É, não, mas eu tô com receio de quebrar o shape Mas, mano, o bagulho ia acertar Se eu ficar nessa do shape, eu não vou acertar Então, vamos Não Fazer um teste do outro lado aqui Pra ver como é que fica Tô filmando tudo daquele lado lá Mas vamos ver daqui Eu acho que eu prefiro desse lado aqui mesmo Não Caraca, o que aconteceu com aqueles De 15 tentativas atrás, mano? Ai, eu me ralei Se ralou? Putz, ralou mesmo Sabe o que eu fiz? Eu imaginei a filmagem na minha cabeça Eu imaginei os comentários do vídeo Mano, imaginei tudo assim Pô, eu vou acertar esse bagulho Tá, vambora Nossa Ai, esse cotovelo aqui tá ralado desde o ano passado, mano Não, melhor Nunca desrala Vai lá, agora Deixa o like aí que eu vou acertar, hein Fechou? Fechou mesmo? Vambora Não, não viajei Ai, eu tô machucando muito hoje, mano Esse skate machuca demais Bati a bunda no chão, mano No último tombo Fiquei com a perna fraca Mas vai Oito minutos Vai não, é agora Tem quantas vezes eu falei que é agora E não foi agora Ah, mas vai ter que ser na costa Mas agora é agora Vai ter que ser Nossa Eu pisquei na hora que eu fui bater e perdi o time, juro Não 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 Ih Gostaram, né Caraca, no ar Ai, eu não acredito Eu me vi acertando isso, mano Eu também Quatro minutos faltando Não sei se dá pra ver Mas são quatro minutos Ai Podia ter dado muito legal Que mundo cruel Man Caraca, eu tô muito cansado, mano Acho que eu nunca cansei tanto assim Desafio de manobra Papo reto Tomei várias porradas no corpo todo Mas vamos, sem perder tempo No outro joelho agora Mano, bateu nos dois joelhos Nessa canela, na outra Aqui Bati a bunda Ralei o cotovelo Pra você, hein Calma nos outros Já é Beleza Aham Ah, que raiva, mano Um minuto e... Ih, pagou tudo Um minuto e dez Um minuto e... Um minuto É o que você tem Eu vou morrer se eu não acertar, mano O que é isso? O que houve? Juntando todas as que eu caí em cima dá um acerto Não dá, não? Dá Mas você tem tempo pra mais uma Vai Ah, eu vou morrer Nossa Acabou o tempo? Ó, acabou o tempo Quer mais três? Três depois do tempo, né? De lei É, de lei, pô Tem a três E tem a última da última, se precisar Eu acho que vocês nunca me viram tão acabado assim, mano Primeiro foi nada a ver com nada Vamos ver a segunda Que é isso? Mano, eu tô num estágio que eu tô tão cansado Que eu não tô mais raciocinando o que eu tô fazendo Mas às vezes vai Às vezes vai, pô Então vamos dar essa sorte Essa vai ser melhor, certeza Eu vou chorar, mano Ué, faz isso comigo não A última Última Bom, chegamos na última da última, então Eu tô suando frio Sabe quando dá aqueles calafrios assim Que sobe a espinha? Aham Eu tô assim Se eu não acertar Ou se eu continuar tentando Eu vou desmaiar, mano É, então vai É a última Última da última Pode sentar mais um? Pode, claro Ai, 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 não dá Ai O que houve? Ai, bateu no meu joelho, mano Putz Qual é? Fui derrotado Que isso, rapaziada É aqui Nossa Aqui tinha batido também Mais cedo Aqui Aqui Ai Hoje foi o dia que eu mais machuquei na vida Certeza Deixa eu me recompor Deita aí É, rapaziada Não foi dessa vez Vocês viram que eu dei a vida, mano Foi o desafio que eu mais machuquei Com certeza A gente bateu na unha No joelho Cai de bunda no chão Ralei cotovelo Bateu na canela Em todas as partes possíveis do meu corpo Mas eu não consegui acertar Skate é isso Já falei em alguns vídeos Às vezes a gente acerta Às vezes a gente não acerta Mas o importante é tentar E tentar eu tentei E muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra fortalecer Comenta aqui também quais próximos desafios Vocês querem que a gente faça E vocês vão me ver mandando essa manobra ainda Demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo Valeu